Olá pessoal, sou Antônio Serafim, sou diretor da área de neuropsicologia e psicologia aqui do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina e estamos nesse cenário de pandemia do Covid-19 e neste cenário temos estudado vários aspectos e um deles é a preocupação com os problemas cognitivos que tem a literatura, ainda que recente, trazido sobre as sequelas ou as consequências de pessoas que foram acometidas pelo Covid, que precisaram de internação, principalmente aqueles pacientes que necessitaram de atendimento mais intensivo nas unidades de psicoterapia. E nesse cenário, a área de neuropsicologia tem uma função importante, que é a compreensão do funcionamento cerebral em relação a processos cognitivos. Então, processos cognitivos referem-se à memória, atenção, pensamento, capacidade de raciocínio, capacidade de percepção, de habilidades motoras, habilidades da fala, habilidade da visão. E nós temos estruturado agora um acompanhamento dos pacientes que passaram por essas áreas de internação e estamos verificando, após esse período, se de fato há essas sequelas. Então, nós estamos com estudo aqui no Hospital das Clínicas de São Paulo, no Instituto de Psiquiatria, verificando exatamente isso. Medindo se há, de fato, nessa população que ficou ali nas áreas de internação, esses prejuízos de memória, de atenção, de pensamento, linguagem. É um estudo que envolve aqui o Departamento de Psiquiatria, junto à unidade de neuropsicologia. Aqui dentro nós temos a colaboração da professora Cristiana Romeda Roca, que é do Departamento e também professora de Neurociências e Comportamento do Instituto de Psicologia, como eu também integro o programa de pós-graduação em Neurociências e Comportamento, além do Departamento de Psiquiatria. Temos também uma neuropsicóloga colaboradora do projeto, né? Amanda Rafaela, que também está nos ajudando nas investigações, as avaliações. Temos colegas do programa de pós-graduação em Psicologia da Saúde da Universidade Metodista de São Paulo, na cidade de São Bernardo, o professor Edgar Toche e o professor Ricardo Durantes, que estamos também angariando todo esse grupo, junto com vários colaboradores aqui da área de neuropsicologia, alunos de residência, alunos de aprimoramento, que formaram aqui um grupo, onde nós vamos avaliar todos esses aspectos, além, logicamente, dos aspectos cognitivos, pensarmos nos aspectos também de ordem mais emocional, como os processos depressivos, como os processos ansiosos, que também estão interferindo. E qual o grande objetivo desse projeto? O grande objetivo desse projeto é verificar, mapear, de fato, esses possíveis prejuízos e, a partir desse mapeamento, estarmos elaborando, né, um plano de reabilitação cognitiva. Então, o objetivo é exatamente o quê? Pensarmos, né, nos programas de intervenção, junto a essa população que sobrevive à infecção do coronavírus, que fica com sequelas neuropsicológicas, e precisam desses cuidados. Então, são vários segmentos de estudos, né, dentro do coronavírus e nós temos trabalhado exatamente nesse primeiro momento, mapeamento dos déficits, queremos entender, de fato, quais áreas são mais prejudicadas e, a partir dessa identificação, podermos, de fato, trabalhar num programa de reabilitação. Então, esse programa de reabilitação, ele visa o quê? Criar todo um programa de estimulação, de treinos, de atividades com testes e atividades físicas, como também física no sentido de uso de material mais palpável e também de atividades em termos de programas de computação para estimular a memória e a atenção nesse sentido. E esperamos, dessa forma, contribuir aí para a redução do impacto desse momento tão difícil. Difícil.